Oi gente, hoje eu vim ensinar como fazer boxe, tá? Eu tô assim meio, é assim na minha voz, só porque eu tô meio triste, mas tudo bem, vamos lá. É, primeiro você vai precisar de três aplicativos, o primeiro é esse aqui gente, ele tá em japonês, eu e chinês, não sei, ou coreano, não sei se vai vir no Play Store e vão escrever aqui, Oxa, Oxeixi, tá? Aí vocês vão pegar esse primeiro, tá? Vocês vão instalar ele, segundo aplicativo, que vocês vão precisar, deixa eu ver se eu vou lembrar, ah, é o at-smoke, o at-smoke, vocês vão lá, escreve o at-smoke assim ó, ou simplesmente pode escrever assim gente ó, vem aqui, aí você pode vir aqui escrever o WhatsApp fake, ó, WhatsApp fake, e vai vir aqui o at-smoke ó, fake chat, s-smoke, aí você vai instalar, tá? Bem, agora vocês vão precisar de mais um, porque pode ter várias, algumas coisas que você, que não tem, lá naquele aplicativo que faz a boca gente, então você vai precisar do Pinterest, você vai vir aqui tipo, ai que bonitinho, gente, desculpa aí, tá? Vou pegar, mas acho que não tem problema se eu vim, eita, não tem problema se eu pegar, isso aqui ó, acho que também é bonitinho, peraí, gente, olha aí esse aqui, que fofo, vou pegar pra depois eu usar, tô dando aqui de graça, então vou pegar, né gente, nada de haters, porque as palavras proibidas, que não pode, nada de haters, e eu vou tirar esse comentário, que tem haters, aí agora a gente vai tipo, escrever, BFD, e que é um, que é um pedido de box, que ainda não fiz tudo, cara, porque é muito difícil pegar um monte de coisa, ai eu tô tentando fazer, isso aqui ó, dá pra ser choro, mas tudo bem, aqui ó, gente, ai a gente tipo, a verdade é quatro aplicativos, gente, são quatro, white smoke, aquele lá que é o chanxi, e esse aqui, e falta mais um que eu vou mostrar pra vocês, ó, meu deus gente, que é isso, meu deus do céu, corre, desculpa, meu deus do céu, tô olhando isso, aham, tô olhando isso, que é isso, ai que fofinho, que pra fazer, ó, pra fazer, que isso, dinossauro, mon face. Meu deus, meu deus, meu deus, tá bom, tá bom né, meu deus, meu deus, meu deus, oxi tá bom, tá bom, né algorithm, Um pão Legal Meu Deus Meu Deus Não, peraí, peraí Ai, tipo, quero Deixa eu pegar um aqui Meu Deus Ai, gente Eu quero Meu Deus Quero esse aqui, ó Esse aqui Ai, deixa eu ver Uma outra foto Outra foto Meu Deus Deixa eu ver isso aqui rapidinho Eu acho que isso tá aqui, tá? Tá Meu Deus Meu Deus Ventilador Vai Ventilador Vem aqui Ai, vocês vão clicar aqui em cima Na foto A gente vai aqui em cima Clica e baixa a imagem Ai, gente O terceiro aplicativo Pra tirar Vamos fingir que você tá com uma foto Que tem um monte de coisa se atrasa Que você não quer Só quer a coisa Só quer a coisa que tipo você, ó Então, gente Então, gente Isso é possível Então, eu acho que eu apresento Perigold Race Ele é muito bom E ele é muito bom Então, meu amor Vou parar aqui um pouquinho Pra vocês verem Pra vocês verem Até vocês verem Que eu tenho aqui Eu tenho isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Eu tenho baixa a coisa Eu tenho isso Eu tenho isso Eu tenho isso aqui Eu tenho tom Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ó Isso também Vamos ver aqui, ó Tá Vamos ver Aqui Vocês podem ver Aqui Eu acho Ai, ai Deixa eu pegar aqui Ai, não precisa recortar Ai, gente Pra vocês usarem Ou você pode usar O Auto Color Ou você pode usar O AI Alto, tá Eu vou usar O AI Alto Ele vai confundir Com o ventilador Eu acho É Confundir Com o ventilador Ai, gente Se tem alguma coisa Errada Que ele fez Alguma coisa Errada Assim Só você fazer Isso aqui Sobrou Essa areia Aqui Sobrou Uma areia Ali Mas eu já Vou tirar Ignora esse barulho Tá aí, né Que Tô assistindo Aqui Julio e Miniguel Julio e Miniguel Ai, eu tô Me tá assistindo Enquanto tô Pasando aqui Né, gente Eu vou usar Mágica Aqui One more Tá jogando Gatel Bambam Seis Não sei porquê Já Não sei porquê Mas não sou cinco Ainda Pra ser cinco Depois dos seis As Criadas Falam assim Não Agora não O que a gente Pode pensar Pra fazer Não sei não Ainda vai ficar aí Tá Mas gente Será que tem segredos No Garteff Bambam Dois Ou Garteff Bambam Dois A gente Garteff Bambam Seis Será que tem Eu vi na Melzinha Mel Games Lá Eu vi Acho que tem Alguns segredos Mas o segredo Que eu já sabia Era uma vaca Gente Eu acho que era uma vaca Que você pega Uma luz falsa Né Você pega Uma luz falsa Lá E vê uma vaca Tipo assim De fininho Andando de fininho Tem spoilers Aqui Hahaha Que fofeio Olha que fofeio Ele é muito fofeio Ele é muito fofeio Ele é bravo Sei como ele anda Né Mas gente Quando você terminar É sempre bom Vocês colocaram aqui No dois Tá Vai ajudar Bastante Vocês Vocês vão clicar Aqui em cima Em salve Tá E prontinho Gente Agora Eita Gente Desculpa Agora A gente Vai pro Esse Aplicativo Aqui Que vocês Usam Agora Ai Gente O que vocês vão precisar Vocês vão precisar Vocês vão Precisar De Uma Foto Vocês vão precisar De Uma Foto De Uma Madeira De Uma Madeira Tá Gente Vocês vão precisar De Uma Foto De Uma Madeira Assim De Mesa Olhando De Cima Gente Vocês vão Vim Aqui Colocar A Foto Da Mesa Gente Ai Gente Vocês vão Vim Aqui Ó Vou Clicar Nesse Aqui Ó Nesse Negócio Até Meus Amigos Não Falam Comigo Oxi 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 Aí Deixa Eu Ver Isso Aqui Deixa Eu Ver Muito Legal Vocês vão Vim Aqui Vão Clicar Em Buscada Eu Vou Clicar Aqui Em Inbox Aí Gente O que Vocês vão Fazer Vocês vão Pegar Vocês vão Pegar Esse Pacote Tá E Esse Pacote Você Bem Assim Vai Precisar Da A 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 Nos Gatos Até Meus Amigos Até Meus Amigos Não Falou Com Sério Que Sou Chata E Que Eu Só Reclamo Isso Mão Chamar Alguém Vai Notar Os Mãos Fosse Vermelha Se Eu Chego Isso Aqui Pra Atrapalhar Aí Gente Vocês vão Vim Aqui Ó Que Isso Aqui Uma Pox Meu Deus Aí Gente Voltar Aqui Os Dois Pacotes Vou Clicar Nesse Aqui Ó Ninguém Vai Lutar Às Vem É Melhor Se Deixa Ver Esse Aqui É Para Atrapalhar Esqueci Atrapalhar Isso Isso Tudo É Isso Tudo Da Minha Cabeça É Não É Outra Parte Gente Aí Vocês Vão Clicar Aqui Em Imagem Porque Se Eu Vim Aqui Ó As Primeiras Deixa Vem Acho Que Era I B Né I De Não I Deixa Vê Aqui Cilly Light Fun A E R E Tem Um 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 Be Fe De Tá Be Fe 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 Um 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 Vê Se Tem Meu Duz De 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 Só Tem Dois Vou Pegar Esses Dois Aqui Mesmo Ai Gente Se Não Tem Tudo Vocês Vão Pegar A Cásco É Tudo No Pitareste Tá Bom Tipo Lá Escrever Tipo Escrever É Peluça Só Que Escrever Inglês Tá Gente Tem Que Ser Inglês Não Se Por Que Tem Se Você Tentar Em Português Acho Que Não Vai Acho Que Não Vai Que Você Encontrar Que A Que Maioria Daquelas Pessoas Tem Maioria Daquelas Pessoas Falam Inglês Então Faz Aquela Passa Agora Adicionar A Gente Sempre É Importante Você Clicar Nisso Aqui Ó Tá Não Vai Ter Com Esse Negócio Branco Mas Gente Vai Ter A Foto Tá E Vai Ter A Foto Com Negócio Atrás Tudo Preto Não Pode Ser O Negócio Com Fundo Tá Se não Não Vai Clica Ok E Vai Tá Aqui Gente Você Pode Brincar Aqui Aí Clica Aqui Né Aí Clica Aqui De novo No Negócio Aí Clica No Outro Pacote Que Esse Aqui Ó E Vão Vim Aqui Vão Tipo Assim Buscar Pode Vim Aqui Ó Pode Colocar Um De Coisa Bem Legal Aí Você Pode Fazer Sua Própria História Né Você Pode Colocar Aqui História Não Né Você Pode Colocar Suas Box Aí Você Pode Vim Aqui Colocar Um Paz Copulha Aí Pra Fechar Gente Eu Recomendo Duas Caixas Eu Recomendo Você Ou Você Fecha Com Essa Caixa Aqui Ó Ou Você Fecha Com Essa Caixa Aqui Ó Tanto Faz As Duas São Bem Bonitas Aí Aí Terminar E Fechar Aí Pra Fechar Gente Eu Vim Aqui E Tirar Tudo Que Você Colocou Dessa Caixa Aqui Ó Eu Vou Dar Um Pause No Vídeo Lé Tá Gravando Aí Você Vem Colocar Esse Aqui Ou Esse Aqui Ó Aí Vamos Fingir Que Eu Quero Usar Esse Aqui Ó Aí Normalmente Bem Normalmente Assim Que Que Eu Faço Eu Vim Aqui Ó Pego Isso Aqui Ó Pego Isso Aqui Ó Coloco Aqui Em cima Coloco Aqui Em cima Que É Pra Pagar Pra Se Dá Pra Pagar Aí Esse Aqui É Do Frágil Tá Porque Tipo Se Tem Alguma Coisa Que Tipo Caneca Aí Caneca Um Monte De Coisa Fala É Coloca Isso Aqui Mas Se Tem Só Coisa Fofia Tipo Assim Pelúcia Tipo Pelúcia É Amofado Algumas Coisas Assim Que Não Quebram Que Não É De Vidro E Tal E Tal Você Não Precisa Colocar Isso Aqui Tá Aí É Melhor A Colocar Um Chocolatinho Né Chocolatinho 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 Aí Colocar Assim Pra Gravar Tá Tato Tato Eu Vim Aqui Nas Caixinhas Só Que Nesse Aqui Pego Essa Aqui Tato 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 Dessa Vem Vou pegar Duas Deixa Vê E Gente Tô Apreciando Capricante Pra Editar Tá Gente Quem Sabe Editar Pelo Capricante Vai Saber Usar O Capricante Aí Eu Começo Aí Vem Aqui Eu Coloco Aqui Coloca Aqui E Eu Falo Lá De Novo O Lato Smoke WhatsApp Fake E Esse Foi O Vídeo De Hoje Gente Espero Que Tenham Gostado Se Vocês Querem Posso Saber Como Editar E Como Eu Faço De Verdade Assim Sem Por Fora Das Câmeras Sem Mostrar O Meu Rosto E Gente Esse Foi O Vídeo Espero Que Tenham Gostado Então Então Tenha Uma Boa Mas Uma Boa Um Boa Natal Na Então Tchau Pessoal Tchau 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 Tchau